Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações desta tarde. Paulo? Olá, Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. E o destaque na agenda do presidente interino, Michel Temer, na tarde desta terça-feira aqui no Palácio do Planalto, é uma reunião com líderes de partidos da base aliada na Câmara. Esta reunião está ocorrendo, é bom lembrar que é a primeira reunião de Temer com líderes partidários desde que o presidente interino assumiu a presidência de forma interina na semana passada. Cinco medidas provisórias trancam a pauta de votações na Câmara dos Deputados e, enquanto os parlamentares não votarem essas medidas provisórias, nenhum outro projeto do governo federal pode ser analisado na Casa. Outra questão importante do Executivo em relação à Câmara dos Deputados é a escolha do novo líder desse novo governo, o que ainda não foi feito em relação à Câmara. Já um outro assunto que não diz respeito exclusivamente à Câmara dos Deputados, mas também passa pela Casa, é a revisão da meta fiscal de 2016 do governo federal. Neste caso, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Renan Calheiros, precisa convocar uma sessão conjunta que envolve tanto deputados quanto senadores para analisar a revisão da meta. Se isso não ocorrer até o dia 22 de maio deste mês, o que vai ocorrer é que o governo federal precisará editar um decreto de contingenciamento de gastos. Bom, em fevereiro, o governo anterior enviou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao Congresso Nacional, prevendo um superávit primário para este ano de R$ 24 bilhões. Em março, essa meta foi revista para um déficit, um saldo negativo de até R$ 96 bilhões. Cálculos da nova equipe econômica indicam que esse déficit deve ser um pouco maior, deve ser um pouco maior do que essa previsão anterior. Isso porque nesses quatro primeiros meses do ano houve frustração de receitas. Ontem, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Romero Juca, afirmou que o governo trabalha nessa nova meta fiscal e deve divulgá-la até sexta-feira, juntamente com revisões no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Um fato que levou a essa frustração de receitas, entre outros, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir até o fim de junho que alguns estados paguem à União juros da dívida pública pela metodologia de juros simples e não compostos, que são juros sobre juros que vinham sendo pagos anteriormente. Segundo a nova equipe econômica, essa nova metodologia pode levar a uma frustração de receitas de até R$ 9 bilhões nesses dois meses, na verdade, entre abril, maio e junho, quando, no fim do mês que vem, o STF volta a analisar essa questão. Por enquanto é isso aqui do Palácio do Planalto, Renata. Assim que terminar a reunião, a gente vai acompanhar para ver se ocorrerão declarações tanto dos líderes quanto do governo federal e daí voltamos com mais informações na NBR. Agora volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. Então, nós voltamos com você a qualquer momento. Muito obrigada pelas informações. E o economista Elon Goldfunk foi confirmado para chefiar o Banco Central. Ao fazer o anúncio da nova equipe econômica, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que quer garantir autonomia a toda a diretoria do Banco Central. O repórter João Pedro Neto tem as informações. Quatro nomes foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. São eles, Marcelo Caetano, que vai assumir a Secretaria da Previdência, agora incorporada ao Ministério da Fazenda. Mansueto de Almeida, que vai comandar a Secretaria de Acompanhamento Econômico. E segundo o ministro Henrique Meirelles, vai ser responsável por analisar as contas públicas, fazer uma análise das despesas do governo. Carlos Hamilton, que vai coordenar a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E segundo o Henrique Meirelles, vai formular as principais políticas macroeconômicas do novo governo. E o ministro da Fazenda anunciou também, Ilan Goldfein, como presidente do Banco Central, esse cargo que comanda a política monetária e cambial do governo e que precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Como o cargo de presidente do Banco Central perdeu o status de ministério, Henrique Meirelles disse que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que garante a autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. A prerrogativa de foro especial que é garantida ao ministro, ela será, através de uma PEC, proposta que seja estendida a toda a diretoria do Banco Central. E mais do que isso, nessa PEC, será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Henrique Meirelles disse também que é preciso muita cautela e discussão sobre as medidas econômicas. O ministro da Fazenda reafirmou o que havia dito ontem às centrais sindicais de que se nada for feito, o desemprego pode chegar a 14% ao ano ou até mais. Se nada for feito, se não tomar medidas nenhuma, se não for restaurada a confiança, se não for tomar medidas que visem restaurar, por exemplo, a trajetória da evolução da dívida pública, etc. E várias outras coisas. Em resumo, sem a restauração da confiança e com a economia em contração como está no momento, e se isso continuasse, o que obviamente não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. Agora vamos tomar todas as medidas necessárias, que é o que nós estamos estudando para analisar no devido tempo, para exatamente evitar que o desemprego chegue a 14% ou, como já aconteceu em outros países, até a mais do que isso. Henrique Meirelles disse ainda que Otávio Ladeira permanece, por enquanto, como secretário do Tesouro e Jorge Rachid também permanece na Secretaria da Receita Federal. O ministro disse ainda que a próxima rodada de decisões vai ser sobre os nomes para comandar os bancos públicos. De Brasília, João Pedro Neto. A Alexandre Tombini permanece na presidência do Banco Central até que Ilan Goldfine seja sabatinado e aprovado no Senado Federal. Em nota, Tombini disse que Ilan é um profissional reconhecido com larga experiência no setor financeiro brasileiro, ampla visão da economia nacional e internacional, além de já ter passado pela diretoria da instituição. Segundo Tombini, o novo presidente do Banco Central tem todas as qualidades para uma bem-sucedida gestão frente à autoridade monetária brasileira. A lei de acesso à informação completou quatro anos. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle, foram cerca de 400 mil pedidos de acesso à informação endereçados aos órgãos e entidades da administração pública federal. O ouvidor-geral da União conversou com a nossa equipe e falou sobre novas ações do governo para aumentar cada vez mais a transparência nos gastos públicos. A expectativa agora, até mesmo pelo novo papel da CGU, a CGU sendo criada como Ministério da Transparência e Fiscalização e tendo a transparência de forma expressa no seu nome, é a melhoria na transparência. É alcançar mais cidadãos, aqueles cidadãos que ainda não se interessaram pela lei de acesso à informação e a gente vai conseguir isso como? Melhorando primeiro o portal da transparência. A Secretaria de Transparência e Prevenção está criando um novo portal que é mais fácil, mais acessível e com mais informações ao cidadão. E também uma política de trazer a lei de acesso à informação com maior publicidade e maior alcance junto a estados e municípios. A transparência gera transparência. Quanto mais informação estiver acessível ao público, mais interesse ele tem para se aprofundar daquele pedido, para se aprofundar de minúcias, talvez, de como a administração pública funciona. Isso é importantíssimo para o cidadão. Hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que visitantes podem ir tranquilamente ao Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. Os turistas e os atletas podem vir ao Brasil, que as condições propostas quando nos candidatamos para receber as Olimpíadas estarão garantidas. O presidente Michel Temer já convocou a reunião ministerial para que isso fique bastante claro e que cada ministério tome as providências que precisa tomar e que a equipe econômica supra os ministérios com recursos para que isso aconteça. Então, não há nenhuma dúvida de que todos podem vir ao Rio de Janeiro sem nenhuma preocupação com essa questão e, especialmente, o Zika vírus. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para o controle e para que possamos avançar, especialmente, no combate ao mosquito. E os novos ministros do esporte e do turismo afirmaram que a troca de governo não representa risco para os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas do Rio de Janeiro foi o assunto desse encontro no Palácio do Planalto com o presidente interino Michel Temer. O ministro do esporte garantiu que a segurança está preparada e organizada e os equipamentos esportivos estão com mais de 90% das obras executadas. Estão sendo mantidos os principais gestores, na parte técnica não há grandes mudanças entre os técnicos que acompanham os projetos. Nós pudemos ver hoje que, apesar de uma equipe ministerial nova, todos estavam bastante informados, bem informados, acerca das suas atribuições e acerca dos dados de cada um dos ministérios. Então, não haverá problema de continuidade. A relação com o comitê organizador é extremamente positiva. A relação com a cidade do Rio de Janeiro, com o prefeito e com o governo do Estado também é absolutamente positiva. O ministro do esporte também disse que o presidente interino Michel Temer ligou na tarde desta segunda-feira para o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e garantiu que todos os compromissos assumidos pelo Brasil vão ser cumpridos em relação aos Jogos. O ministro do Turismo afirmou que a experiência de outros grandes eventos como a Copa do Mundo dão segurança para a realização das Olimpíadas. A Copa do Mundo recebeu 32 países. A Olimpíada vai receber 206 países. A Copa do Mundo foi transmitida para 3 bilhões de telespectadores no mundo inteiro. Esse evento olímpico vai chegar a 5 bilhões de telespectadores. Os senhores jornalistas estão interessados e cuidadosos e importantes nesse processo. Na Copa do Mundo foram em torno de 12 mil. Agora serão 25 mil do mundo inteiro que virão cobrir, portanto, as Olimpíadas. Então, é um mega evento, uma oportunidade única que esse país vai ter. Não apenas, me permita aqui frisar, da medalha no peito, com toda a emoção, com toda a superação, medalha de ouro, de prata, de bronze, mas uma outra medalha que nós temos que expor também. E procurá-la, e conquistá-la, que essas pessoas todas que virão e que assistirão possam também praticar o esporte e conhecer e visitar o Brasil. Estamos na Semana Nacional de Museus. Este ano, o tema é Museus e Paisagens Culturais. Participam do evento mais de 1.200 museus em todo o país, que oferecem 3.700 atividades especiais, como visitas guiadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e muito mais. A programação completa está no site do Instituto Brasileiro de Museus. E nós ficamos por aqui, voltamos às 4 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também nas nossas redes sociais.